Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, celebrando o verde e a vida. Gente, eu tenho feito alguns vídeos, além das plantas, eu tenho feito vídeos de costura criativa, artesanato, manualidades e eu estou com aqui, olha, um monte de tecidinhos aqui, olha, para vocês verem. E nós vamos brincar hoje, né? Aliás, não é só hoje, né? A gente vai brincar de fazer composições com todos esses tecidos aqui, ó. Eu gosto de mostrar um a um, que é uma brincadeira, é uma terapia, né? Que acredito que seja para mim, acredito que seja para vocês, que eu vou mostrar os tecidos em tons azul e vou falar o que eu vou fazer. Uma fronha, aliás, vou fazer duas por enquanto. Eu vou fazer fronha para os meus netinhos, para os meninos, depois eu vou fazer para as meninas, mas eu vou começar para os meninos, porque eu achei uns tecidos que eu acho que bem legal para fazer fronha. Imagina uma criança dormir numa fronhinha, ou a gente mesmo, né? Que foi feito pela vovó, customizada, de patchwork, com uma criativa, né? Que não vai ter nenhuma igual, não vai ter nenhuma igual, né? Vai ser a única, né? Porque pode ter fronhas lindas por aí, mas essa que eu vou fazer só vai ter essa, né? Então, bora lá. Gente, eu comprei uns tecidinhos em tons azul. A primeira fronha que eu vou fazer vai ser tons azul, azuis. Então, olha isso, gente. Começando com esse aqui, esses pedacinhos de tecido assim, ó, esses que já vem cortado assim, ó, quadradinho, é tecidinhos que a gente compra pacotinhos na loja de tecidos, para patchwork. Olha aqui, comprei esse aqui de patinhas, olha que cor, olha o tom desse azul. Lindo de viver. Aí eu comprei, olha, esse aqui, que eles, é, alguns vieram juntos, é, esses vieram juntos. Ele é de, eu comprei dois pacotinhos, né? Esses são menininhos com bola, olha, o menininho de boné, bem menino mesmo, né? É, pra, eu escolhi esses aqui, mas eu tenho mais um monte lá, pra fazer as composições. Eu escolhi esse aqui, eu comprei também, esse já veio num outro pacotinho, de cachorrinhos. Gente, olha isso. Se não é uma fofura, é porque é apaixonada. Fiquei apaixonada. Olha como combina as tonalidades dos azuis. Olha que coisa linda. Então, pra quem gosta desse tipo de vídeo, né? Quem não gosta, eu acho legal. Ó, esse aqui também, ele é muito gracioso. Porque é legal você misturar, quando a gente vai fazer patchwork, um desenho, né? Como esse aqui, e pôr um mais diferente, né? Pra não ficar, porque se vocês colocarem assim, ó, dois assim, bem desenhado, eu acho que não fica tão legal como colocar no meio, um assim mais neutro. Essa é a ideia minha, tá, gente? Ó, esse é outro, né? Então, eu compro esses pacotinhos assim, pra fazer coisas pequenas, que dá pra cortar, fazer tiras ou quadradinhos, né? Mas, às vezes, a gente precisa colocar uma tira mais comprida. Como é fronha, eu vou explicando o porquê. Olha aqui, gente, olha esse aqui. É cavalinho, carrinho, olha, aviãozinho. É, esse já é pra um... Pra bebê, né? Que nem pro Miguel, que tem três aninhos, ó. Então, a gente põe ele misturado com outras coisas, né? Aí, esse daqui, olha que fofura, gente. Olha essa tonalidade desse azul. Combina bem, olha, combina bem com esses que eu escolhi. Olha, eu fico apaixonada, né? É que eu já tinha separado o que eu vou colocar numa das fronhas. Aí, depois, acho que eu misturei. Vou ter que fazer de novo. Aí, eu tinha já esse de bolinha, ó. Lembra esse de bolinha que eu fiz o... O coelhinho do caminho de mesa, de Páscoa? Então, o coelhinho era desse aqui de Poá, que também é nessas tonalidades. Aí, combina com as tonalidades dos azuis, né? Que eu tô fazendo. Aí, ontem, eu fui lá comprar, porque eu tinha esquecido de comprar o tecido. Porque, assim, a fronha, ela tem que ter... Eu vou fazer o tecido de patchwork, com retalhos, né? Com pedaços maiores e menores. Tiras e tudo mais. E tem a parte de baixo. Que é a parte, né? Que a fronha tem a parte de cima e de baixo. A parte de baixo, eu comprei um pedaço maior. Que é esse aqui, ó. Eu comprei... 50 centímetros, acho que foi. Foi. 50 centímetros. Ele tem... É duplo, né? Porque tem 1,50 de largura. Pra fazer... Vai sobrar, né? Pra fazer a parte de baixo, ó. Pão azul, só que aí é um tecido só, em ter isso, né? Ele tem esse escatavento, olha. Não é uma gracinha? Então, a parte de baixo dessa fronha, é esse aqui que eu vou usar, né? Até pra usar dos dois lados a fronha. É que o outro lado vai ficar um envelope, né? Que eu vou fazer aquela fronha, que no final dela vai uma parte por cima da outra, envelope. Mas olha que lindo que é esse aqui que eu escolhi pra fazer a parte de baixo. E também, entre a parte de cima e de baixo, eu tenho que pôr um forro na parte de cima, costurar na parte de cima um forro, pra não ficar as costuras, né? Porque quando vai pôr o travesseiro, vai ficar aquelas costuras desfiando. Aí eu já comprei um branquinho, esses todos que eu tô mostrando é tricoline, esse aqui é... Ai, a moça me falou, não lembro o nome. É paninho de algodão, é um paninho de algodão pra forro. Ele é... parece tricoline, né? Fininho assim. Deixa eu pegar o nome dele aqui, porque... É... é cambraia. Isso aqui é cambraia. É um tecido muito gostoso, ó. Bem maciozinho, que ele é bem baratinho. Eu paguei esse pedacinho aqui, nove e pouco, porque eu tenho descontos pagando em dinheiro. Nessa loja da Santa Catarina, um desconto muito bom. Um pedação desse, acho que tem meio metro aqui. É meio metro. Paguei nove e pouco. Dez reais. É cambraia, tá? Que é pra pôr no forro. Então, vai o pano de cima, o forrinho, que eu vou costurar por baixo do pano de cima, pra não ficar desfiando. E depois, a parte de baixo do travesseiro. E vai ficar um travesseiro até fofinho, né? Porque ele vai ficar com dois tecidos, né? Na parte de cima, pra criança dormir. Imagina a criança dormindo num travesseirinho customizado, que foi a vovó, ou a mamãe, ou a titia. Ou... Sei lá, o que fez, né? Bora lá. Então... Ah, gente. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui é lindo de viver. Apaixonada por ele. A notinha tá até aqui, ó. Das comprinhas, né? Gente, eu tô numa vibe de entrar em loja de tecido. Eu tô com tanto tecidinho pra fazer coisas. Esse aqui, ó, eu achei um retalho, que já tava assim cortado. Quando acaba a peça que tá no fim, eles tiram, né? Da peça o que sobra, assim, e põe lá na parte dos retalhos. Olha. Olha se não é uma lindeza esse listado. Eu amo esse tipo de tecido listado pra artesanato. Pra fazer almofada, pra fazer fronha, como eu fiz. Pra fazer também os jogos americanos. Quem não viu o meu vídeo anterior de artesanato, eu fiz o jogo americano. Coisa mais linda que ficou. Faltam dois ainda pra fazer, duas toalhinhas. Mas olha esse listado como vai ficar lindo nesses tons todos de azul. Eu vou tirar esse. Nesses, esse, então. Nos tons de azul, ó. Listado com bolinha. Gente, fica a coisa mais linda, ó. São ideias, né? Que eu tô dando aí pra vocês. Esse listado vai ser, como é, vai ter retalhos, né? Ele é bem grandinho, ó. Dá pra fazer bastante coisa com ele. Bom, então você já vira os tecidos. Já perdemos aí dez minutos vendo tecidos. Mas faz parte. Eu vou, agora, é a parte que eu vou montar. Como que eu vou fazer a composição. Eu vou pegar uma fronha, por causa da medida, né? Por aqui uma fronha, pra ir tendo, calcular o tamanho das tiras e dos pedaços de tecido que eu preciso. Fazer a composição, cortar, pra depois ir pra máquina. Mas eu vou mostrando o passo a passo pra vocês. Ó, gente. Só pra vocês acompanharem comigo as minhas ideias aqui. Espero que esteja, que a câmera esteja vendo bem aqui. Qual que é a ideia que eu tive aqui das composições? Isso aqui é uma brincadeira deliciosa, gente. Como eu falei, é uma terapia. Eu coloquei aqui por baixo uma fronha. Ó, uma fronha. Amarela, né? Amarela não tem nada a ver, gente. Pra dar uma dimensão aí das medidas. Pra ter uma ideia das medidas, tá? A fronha, essa fronha aqui, ela é bem... Ela é pra deixar o travesseiro bem larguinho, né? Ela tem 67 de comprimento por 52 de largura, de altura. Só que, lógico, tem que deixar as bordas pras costuras. Mas vamos falar das composições. Eu ainda não cortei os tecidos, tá? Eu dobrei ele assim, ó. Só pra ver como ficaria bom. Esse tecido de cachorrinho aqui, que é a coisinha mais linda. Eu pus ele no meio, assim. Que eu quero deixar um tecido maior no meio. Pra pôr a cabecinha, né? Da criança. Aí, esse de patinhas. Eu pus aqui, que patinhas combina com os cachorrinhos, né? Cachorrinho, gatinho, enfim. Aqui, eu coloquei um mais neutro, né? Da parte de baixo. Então, ficou legal, porque ficou as mesmas tonalidades do azul e do branco. Aqui nas laterais, ainda não cortei. A minha ideia é colocar um listado. Não sei se assim é. Ou de fora a fora. Ou começando aqui, ó. E acabando aqui. Aqui, ó. Dos dois lados. Colocar um listado aqui. Esse listado maravilhoso. E outro listado aqui. Aqui, ó. Porque aqui já tá bem fantasiado. É bastante coisa. E esse de bolinha, que é uma gracinha também. Como ele é grande, também. A minha ideia é colocar aqui em cima, ó. Bolinha aqui em cima, né? Poar, ó. Aqui e aqui embaixo. Entendeu? Então, aqui embaixo, aqui em cima, vai ser poar. E nas duas laterais, aqui e aqui, vai ser o listado. E no meio, essa composição que eu fiz. Eu usei uma fronha velha minha pra ter uma ideia aí de como que vai ficar. Agora, eu vou tirar as medidas. Depois eu passo pra vocês das tiras certinhas. Que eu tenho que deixar um centímetro aqui, um aqui, 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 aqui. E todas as emendas, né? Então, tem que tirar a medida sempre um pouquinho maior dessas tiras. Pra... Que nem esse aqui tá dobrado no meio, né? Então, eu vou cortar um pouquinho maior as costuras. Aí, assim que eu cortar tudo, eu volto aqui com vocês. Mostro eles já cortadinho, nas medidas certas, pra começar a costura, tá bom? Vou arrumar aqui. E volto com vocês. Bom, gente. Já coloquei aqui. Eu fiz o seguinte. Eu coloquei aqui, cortei, ó, o tecido que vai no meio. Cortei desse tamanho aqui. Sobrou uma tira, ó. Essas tiras é legal, que dá pra fazer outros trabalhos. Aí, aqui em cima, eu vou... Ou embaixo, acho que assim. Eu vou pôr esse daqui. Ó, só pra vocês entenderem que eu vou começar pelo meio da fronha, tá? Pelo meio. Então, como que eu tô pensando? Aqui as patinhas. Essa de patinhas é muito fofo, né? Eu vou pôr aqui. Então, o trabalho eu vou começar assim. Porque a partir disso aqui, que eu fiz... A partir disso, eu vou continuando a fronha. Porque agora, o de bolinha, como eu expliquei pra vocês, vai uma faixa aqui embaixo e uma faixa aqui. Só que eu não vou... É, uma faixa em cima, né? Mostrei? Deu pra ver? Uma faixa aqui em cima, ó. De bolinha. Uma faixa aqui embaixo. E o listadinho, que eu mostrei pra vocês, nas laterais. Só que eu não vou cortar ele agora. O que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar. Porque aqui, ó, um centímetro aqui, mais um aqui. Pra emendar. Mais um aqui, mais um aqui. Depois eu vou precisar também. Então, eu coloco um centímetro pras costuras. Aí que eu vou medir, como ficou aqui já costurado esses dois lados. Pra mim saber que tamanho certinho que eu vou ter que fazer a faixa. Porque a fronha, vou passar a minha fronha, né? A fronha que eu vou fazer, que é... Tá ali? Ela tem sessenta e sete centímetros de largura. De comprimento ou largura, né? E a altura, ela tem cinquenta e dois. A fronha pronta. Só que tem que deixar o tecido pras costuras, né? Pra depois as costuras pra fechar. Eu vou pra máquina agora, por enquanto, vou emendar, vou pro ferro passar. Porque todos os trabalhos, quem não sei quem não viu meus vídeos anteriores, todos os trabalhos que a gente faz de patchwork ou outro também, a gente é bom sempre passar o trabalho pra que ele fique, pra assentar as costuras e pra que ele fique bem certinho, que aí dá as medidas certas, tá? E aí, eu vou mostrando pra vocês. Bom, gente, só vou mostrar. Tô fazendo, eu tô cortando e vou mostrando aos pouquinhos pra vocês o que que eu tô fazendo, né? Agora, eu tô cortando o listado pra pôr nas laterais. Aí, eu mostro pra vocês como que eu resolvi fazer ao certo, né? A composição. Tô medindo aqui, porque um tecido no outro, porque esse aqui são as laterais da fronha. Então, eu já cortei. Aqui, vou cortar o outro. Tem que ver certinho pra não ficar... Vou cortar aqui, depois, se ficar um pouquinho maior, é melhor que fique, às vezes, meio centímetro maior, um centímetro, porque fica mais folga pras costuras, né? E... Aqui tá torto, vou arrumar. E a gente fica mais tranquila, né? Com as medidas. As medidas, pessoal, é aquilo que eu falei. Vocês vão medir na fronha, não tem muito medida certa. Vai da composição que vocês querem fazer. Vocês vão medir na fronha e vão tirando o tecido, cortando o tecido, conforme vocês querem fazer a montagem. Porque é uma brincadeira com o tecido, tipo um quebra-cabeça, sabe? É esse é o encanto da costura criativa, né? É esse o encanto, ó. Essas duas faixas aqui, ó, são as laterais. Agora, eu vou pôr ele aqui em cima, já com as medidas todas certas, né? Com já tudo cortadinho. E vou pra máquina. Como vocês viram, eu já tinha cortado aqui, ó, essa parte aqui, que é a parte do meio, né? Ó, certo? Então, eu emendei duas tiras, uma em cima, uma embaixo. Eu vou virar pra vocês a posição. A parte de cima, tanto faz também, né? De cima e de baixo. Aqui, ó, vou ver que ficou até um pouquinho maior, mas é melhor. Eu vou colocar, ó, o listado, eu resolvi pôr assim, ó, nas laterais. Olha que lindo, gente. Depois eu mostro, eu vou tirar o celular no fim do pedestal e mostro pra vocês. E eu cortei duas tiras de bolinha, né? Então, um pouquinho larga, mas vai sobrar. Uma pra pôr aqui e a outra aqui. Então, essa é a parte da frente da fronha, ó. Aqui ficou um pouquinho maior, mas o tecido aqui tá certo. Ó, a fronha vai ficar assim, nessa... Deixa eu pôr pra trás. Ó. Desse jeito aqui, tá? Então, agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é costurar as duas laterais aqui. Porque depois que eu costurei aqui, que ficou esse retângulo aqui, aí eu venho com essa tira inteiriça que vai daqui até aqui. Eu vou pra máquina e volto com vocês. Então, gente, sempre depois que vocês vão pra máquina, vem a parte do ferro, tá? Vem a parte do ferro. Porque isso é importante, como eu já falei, né? Eu vou passar do lado de lá. Olha. Tá ficando muito bonito. Assenta bem as costuras. O forro, precisa pôr forro, gente, por causa disso, ó. As costuras que ficam pro lado de dentro da fronha. Aí, na hora de pôr o travesseiro, vai começar a desfiar e tal, né? Então, a gente coloca um forro, que é aquele forro branco que eu mostrei. Costura aqui um forro, que aí segura, né? E fica mais... Fica melhor o trabalho, fica mais fofinho, né? Pessoal, tô aqui na etapa do forro. Aí, eu cortei o forro do tamanho do trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês como está ficando o trabalho assim. Ele tá grandão assim, porque ainda faltam todas as costuras laterais, né? Então, ainda vou costurar. Mas, olha, gente, os listados nas laterais. O de poá tá aqui em cima, ó. Olha, os cachorrinhos no meio, né? Então, agora, ó. Aqui, aquela cambraia branca, né? Eu cortei na medida exata. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar o forro aqui no avesso do trabalho. Ó, esse é o direito do trabalho, o avesso. Entenderam? Eu vou costurar agora o forro, né? A volta toda. E... É desse jeito, pessoal. Olha. Muita, mamãe. Não é a coisa mais linda? Então, é desse jeito. Bom, mas é assim, toda vez que eu tô costurando. Aí, eu volto com vocês pra fazer a parte de trás da fronha, né? Que eu tenho que fazer aquele envelope. Então, ela é costurada duas partes. E uma maior, uma menor. Bom, gente. Voltando, só pra vocês entenderem que fase que eu estou, né? Então, vamos lá. Ó, essa parte aqui, ó. Esse tecido aqui, que é o dos catavento. É que ele tava do avesso, ó. Eu já cortei os tamanhos... O tamanho é uma sobreposta a outra. Eu vou medir pra vocês verem. E já vou costurar. Tá, primeira coisa, eu vou costurar aqui. Mas, deixa eu explicar. Ó, o trabalho, ele tá já assim, pronto. Com o forro costurado, ó. A cambraia tá costurada toda a volta aqui, ó. Vem? Então, quando for pôr o travesseiro, não vai enroscar nas costurinhas. Nas emendas dos tecidinhos. Bom, esse aqui é o seguinte. O que que eu vou fazer? Eu cortei na medida. Então, eu cortei um tecido maior, ó. Esse aqui, eu fiz ele... É... Sem as costuras de emendar, né? 54 centímetros. Tem esse aqui. E o pedacinho que vai sobrepor, porque depois a gente vai pôr o travesseiro, tipo, do envelope, vai ficar fechadinho. Que nem eu faço as almofadas, né? 33, tá? Só que ainda vou costurar aqui, né? Ó, vou pra máquina agora. Eu vou fazer um barradinho assim, ó. Vou dobrar uma. E uma. Ó. Uma, duas, tá? E vou costurar aqui, ó. Nessa... Vai dar um dedo, mais ou menos, de largura. Então, eu vou costurar aqui, né? Virar duas vezes. E aqui, ó. Uma. E duas. Aqui eu vou fazer até mais larguinho, acho. Não sei. Uma e duas. Aí, depois que eu costurei aqui, né? Esses aqui, que tem que costurar isso primeiro, antes de costurar aqui. Aí, eu vou medir de novo. Vou pôr uma fronha aqui em cima. Fronha lá. Vou medir certinho. Vou alfinetar. E já venho com a costura por cima aqui, ó. Já fechando, fechando a almofada. E deixando só... Não, esse não precisa deixar buraco pra virar, porque a gente vai virar ela por aqui. Pela abertura. Então, esse a gente vai fechar, esticando bem. Eu vou passar esse tecido também. Estica bem, arruma bem certinho, pra não ficar embalado. E aí, eu vou costurar a volta todinha. Aí, eu desviro e a fronha está pronta. Gente. Ó. Coloquei o forro. O forro, não. A parte de trás. Ó. Direito, né? Direito com direito. Que eu vou costurar. Fiz aberto assim, ó. Porque é envelope, eu vou pra colocar o travesseiro assim. E ó. Onde vai ficar o envelope, né? Bem certinho. Ó. Pra não sair do lugar. Aliás, eu vou alfinetar todo o trabalho. Essa é exclusiva. Que eu tô fazendo com o meu netinho. Né? Essa é do Luca. O filho da minha filha. O Luca de sete anos. Depois, eu vou fazer pro Miguel, gente. Eu escolhi uns tecidos também. Todos são lindos. Depois, eu vou fazer pra Manuela e pra Giovana. Então, isso é um carinho de vovó muito grande, né? E como eu falei, não vai ter nada igual. Bom, gente. Agora, ó. Alfinetado. Certinho. Agora, eu vou medir. Eu tenho que ver se... Porque não pode ficar muito grande, né? Eu vou medir a franha. Aliás, eu tenho aqui um papel com ela medida. Eu gosto das coisas bem... Se ficar mais folgadinha, fica até bom que o travesseiro fica bem fofinho dentro, né? Não pode ficar muito apertado. É... É... 67 por 52. Exatamente. Pronto. Medido. Aqui eu já sei onde eu vou costurar. Pessoal, ó. Terminei aqui de costurar o lado do avesso. Agora, eu vou virar. Fiz os piquezinhos nas pontinhas, né? Pra não... Pra ficar facinho, né? Virou facinho, né? Porque aqui é aberto, ó. Aqui é aberto. Agora, eu venho com a tesoura. Deixa eu arrumar os biquinhos aqui, né? As pontinhas. Passar. Vou passar. Parece que ela ficou uma fronha bem folgadinha. Tipo, sabe quando a gente põe o travesseiro? E... E não fica aquela coisa apertada que fica ruim de colocar? Não tem umas fronhas que o travesseiro, às vezes... É... Fica apertado dentro da fronha? Essa não. Ficou bem fofinha. É bom pras crianças, né? Mas eu fiz do tamanho daquela minha amarelinha lá. Então, tá muito bom. Ó. Ó. Amei. O lado da... Aqui ficou assim, ó. Aqui é pra impor o travesseiro, né? Ó. Intercalei aqui. Passar. Ó. Esse tecido é fofo, né? Então, todo o lado do... Todo o lado de trás do travesseiro é desse, né? Desse aqui. E a frente... Olha, gente. Ficou assim. Ó. Tá vendo? Aqui pro ar. Embaixo também. Bolinhas. Aqui esse tecido com esse desenho. O meio que eu fiz maior, retangular. Onde fica a cabecinha, né? Da criança. Ou da... Ou da jeito que essa é uma fronha grande, né? Porque o travesseiro dos meus netos é tamanho normal, né? Não é tamanho de travesseirinho de criança pequena. Olha que lindo. Gente, olha como é lindo esse... Esse... Desenho, né? É muito lindo, ó. O listadinho aqui do lado, gente, deu um charme, olha. Esse listado, eu sou apaixonada. Olha. Então, ficou assim. Um travesseiro pra vocês verem. Esse travesseiro aqui, ele é bem grandão. Fofão. Tava no quarto ali, no quarto aqui de baixo. Fui buscar. É. Pra... Pra gente ver como que vai ficar, né? Ele com o travesseiro. Pronto. Ó. Ficou uma fronha bem... Nossa, ficou perfeita. Perfeita. Olha, gente. Os cachorrinhos, vocês viram que eles têm um assim, outros de lado, outros ao contrário. Então, tanto faz, né? Usar. Olha. Como ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou linda, né? Comentem aí, gente, o que vocês acharam da minha fronha. Se vocês não entenderam direito. Se eu expliquei direito. Porque, às vezes, a gente se atrapalha um pouco na explicação devido a... Você tá fazendo, né? Às vezes, a gente não sabe se explicar muito bem. Mas, olha, gente. Eu amei. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Olha, deu bastante trabalho. Mais com o bom. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Ativem aquele sininho em todas pra receber as mensagens. Ah, gente. Eu tenho recebido, às vezes, mensagens de vocês falando assim. Ah, nossa, que saudade. Faz tempo que eu não vejo seu... Que não tem vídeo. Não é isso, não, gente. Às vezes, eu coloco vídeo duas vezes por semana. Essa semana mesmo. Eu coloquei quinto. Que foi ontem. Hoje é uma sexta. Esse aqui. Eu não sei se eu vou pôr domingo. Eu tô querendo fazer outro vídeo de plantas. Mas, eu ponho, às vezes, dois na semana. Quando vocês entrarem lá. Vocês clicam lá. Celebrando o verde. Digita, né? Celebrando o verde e a vida. E vai aparecer embaixo, assim. Um pouquinho embaixo. Vídeos. Quando vocês clicam em vídeos. Aparece por ordem. Pelas datas. Então, o último vídeo que eu fiz. Aparece primeiro. Aí, vocês vão assistindo aqueles que vocês não assistiram. E assim sucessivamente. Os de baixos. Até. Então, eu tô colocando vídeo sim. E... E procurem lá meus vídeos. Dessa forma que eu falei. Porque, às vezes, o YouTube não indica. O canal. E aí, vocês acham que eu não estou gravando o vídeo. Então, vocês têm que ir lá. Se vocês gostam dos meus vídeos. E querem assistir. Vocês vão lá. Clica lá. Digita lá. Celebrando o verde e a vida. Quando vocês digitarem. Celebrando o verde. Já vai aparecer. Tá? Aí, vai lá em vídeos. E aí, vai aparecer. A relação de todos os meus vídeos. Do último que eu fiz. Pra baixo. Tá bom? Então, é isso. Desde já, eu agradeço. Né? Vocês ficarem aqui comigo. Agradeço as curtidas. Agradeço a inscrição. Se você não é inscrito. Seja bem-vindo. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Minha gratidão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.